Bem-vindos à corte de Papai Noel. Quer que eu leve seu filho até ele? Não. Mas o meu irmãozinho aqui sempre sonhou com isso, sabia? Desculpe, só menores de 12 anos. Não, que isso. Ele tá brincando. A gente só veio aqui pra olhar. Tá. Não, volta aqui. Não foi isso que eu quis dizer. Obrigado, Dean. Valeu mesmo. Olha lá. Você viu só? Um monte de gente manca nesse mundo, não é? Vai dizer que não sentiu o cheiro. Era doce, cara. Era azedo. Eu acho. Acho que era.